Mais um sucesso que o Raquel toca Eu sei que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Isso é a cara do meu amigo Dedé e do Rotece Eles que representam o Parque São Rosela e Bacaíba Alô Rodolfo, Alô Maçã, eita, turma, amor Eu era morador de Sardão Marca de calor na mola do interior Mas se mora na cidade Procurar melhoras, encontrar o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Aqui também tem sentimento Seu vaqueiro da safona e não me dá roupa De fruta, pode igual a melhor que a Alô Viva, alô Romira, dupla de Flarenha Alto Escola Confiança, alô Foguim Alô Melote Chiquinho de São Paulo Em breve estaremos por aí Loja todo estilo MC Estagim Música